Música Na verdade nós somos uma organização não governamental, sem fins lucrativos, que atua na área principalmente na área das hepatites e também na consolidação do SUS. Esse teste hoje, feito aqui na UAB, ele é de relevância porque é uma doença, a hepatite C, nós estamos orientando as hepatites virais, mas o teste específico é a hepatite C. E esse teste é rápido, ele é indolor, não há necessidade de jejum e se der eventualmente um resultado positivo, essa pessoa vai ser encaminhada, tem a opção de ser encaminhada diretamente, automaticamente, com tratamento na especialidade, gratuito, ou também tem a opção de procurar o médico da especialidade. Mas é muito importante que tenha, faça esse teste, porque o diagnóstico precoce, como para todas as patologias, é importante. Mas no caso da hepatite C, que é uma doença assintomática, não apresenta sintomas e pode evoluir para cirrose, para o próprio câncer de fígado, o que acontece? Você tem que ter esse diagnóstico precoce, porque hoje tem medicamentos eficazes, são de alto custo, mas distribuídos pelo SUS gratuitamente, é uma compra centralizada do Ministério da Saúde. Você tem acesso ao tratamento, que são dois comprimidos diários, por 12 semanas, ou alguns casos até 24, não passa disso. Esse medicamento, ele propicia a eliminação total do vírus, da ação do vírus no organismo. Pode nos procurar por qualquer orientação relacionada às hepatite, seja encaminhamento, medicamento, qualquer informação, orientação jurídica também, entendeu? E assim, é importante também que a pessoa nos procure quando ela tem o diagnóstico, porque por mais que esteja bem orientada com o seu médico, é importante que a pessoa se sinta entre iguais. Então, pode nos procurar, a gente fica de terça à sexta-feira, na Conselheira Neves 248, como referência ao prédio do Sindipeto, dos trabalhadores da Petrobras, e estamos lá para atender e orientar as pessoas. O grupo Esperança tem um corpo de voluntários de 32 pessoas, a gente atua também no Hospital Guilherme Alvarez, que é um hospital regional na Beneficência Portuguesa, e estamos à disposição. A importância desse tipo de evento que estamos realizando hoje, que é o Júlio Amarelo, é para conscientizar a população a respeito dessa incidente de enfermidade que é a hepatite C, que é uma doença silenciosa e que muitas vezes leva a cirrose, a necessidade de transplante de fígado, ao câncer e, eventualmente, à morte. A primeira cidade do Brasil que instituiu no calendário oficial do município Júlio Amarelo foi a cidade de Santos, uma iniciativa do ex-vereador Evaldo Stanislau, solicitada pelo Grupo Esperança, para fazer alusão ao combate das hepatites virais e à necessidade de tratamento das pessoas que, eventualmente, estejam infectadas. E também para que os prédios, durante esse mês, fiquem iluminados de amarelo, como nas outras enfermidades, como o tubo rosa, o novembro azul. E aqui a OAB aderiu a esse projeto, nossa sede está sendo iluminada da cor amarela, desde o início deste mês de julho. E a gente tem a expectativa de que vários colegas venham fazer o teste, porque já ocorreram em anos anteriores de alguns deles descobrirem a enfermidade e terem tempo de se tratar, sem que tivessem uma progressão significativa que levasse a outras complicações. Mas a importância, realmente, é fazer um diagnóstico precoce, porque, quando a forma já é mais evolutiva, é mais difícil o tratamento. O tratamento é custeado pelo Estado e é caríssimo. Então, as pessoas não têm condições de comprar, custe algo em torno de R$ 76.200 por mês. A terapia pode variar de três a seis meses. Infelizmente, hoje em dia, a taxa de cura dessa enfermidade chega em torno de 98% e os efeitos colaterais são praticamente inexistentes. Então, a gente sempre atua com parceria com o Grupo Esperança, porque não adianta só a gente fazer o diagnóstico. Quando a gente institui esse tipo de pro-objeto aqui na OAB, se, eventualmente, tiver um diagnóstico desfavorável da descoberta da enfermidade, já é feito todo o encaminhamento público. Então, se a pessoa não tiver acesso a um plano de saúde, ela vai ter acesso ao diagnóstico completo por conta dessa parceria e dos encaminhamentos que são feitos. E a OAB tem feito inúmeros eventos para sempre privilegiar a nossa categoria, ter um acesso maior, não só a parte de saúde, mas em todos os aspectos. E no projeto de hoje, além do teste da hepatite C, nós estamos realizando também a aferição de pressão arterial e também teste de glicemia. Essa parceria foi feita com o Grupo Esperança, como já disse, com a Escola de Enfermagem Al-Chadai e também com a CAASP, que forneceu os kits para a realização do teste de glicemia. A gente agradece à diretoria por todo o apoio que tem nos dado para que a gente possa realizar campanhas como essa. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto